Foi mal, gente. Acabei testando o titulo e acabou travando. Eita, calma, calma, calma. Peppa, eu calculei foi tudo. Pula! Tô bem. Tô bem. Perdi metade da vida. Pago esse que faz o papo mais raiva do que tudo em outro mundo. Cega! Mentira! Cega! Isso! Olha, gente, era isso que eu queria mostrar. Vamos seguir. Que é bonzinho, mas não por muito tempo. Porque eu matei. Matei sem querer. Confia que eu matei sem querer. Oi, rei mago. Toma! Toma! Vai! Eu sou muito burro. Inteiramente o filho foi a matar o moceguinho. Agora tu vai morrer. Porque você fez eu matar o meu moceguinho. Pedro ripado. Eu jurei o que ia acontecer com o Pedro ripado. Ai, volta, volta. Oh, mentira. Ah, mentira. Não, não. Como é que... Não, você nem pega o Pedro. Ai, me enri. Me enri. Me avisa da próxima vez Que a explosão é boa Vai, ataca Vai, ataca Pronto, já é daí E daqui foi o vídeo Perdoe, perdoe